Olha, que a Déria é ruim, você já sabe, agora que você não sabe, é que ela é ruim, ela é ruim mesmo. Mas relaxa que existe esperança e ela não tá só nessa muralha. Eu sou o Camus, e você consegue me dizer o que a Déria é? É difícil encaixar a Déria em um só arquétipo do Genshin, o que torna ela versátil, que costuma ser algo bom, mas não quando ela tenta fazer tudo e não faz nada. Ela lembra um pouquinho os paladinos dos RPGs. Quem joga sabe, são tanques com alguma skill de suporte, alguma de causar dano e tal, e claramente a gente nota isso na Déria. O negócio é que, como ela não tem um foco muito claro, toda função que ela se propõe a cumprir tem uma opção bem melhor. Aí acabou tudo, né? Ainda mais se a gente leva em conta todos os problemas que ela tem. Como, por exemplo, o combo dela empurrar tanto o alvo que não pega o último hit, ou o Albedo falando que o E dela é bom pra reações elementais. Enquanto toca de fundo, uma Ganyuki não consegue fazer reação, porque o E da Déria tem um cooldown de 2.5 segundos pra cada aplicação. Só pra você ter noção, o Toma aplica cada 1 segundo. Então, tipo assim, eu acho que pra mim essa nem é a pior parte, porque o E dela tem a questão de mitigar o dano e tudo mais. A pior parte pra mim é a ultimate, que é automática, os socos saem automaticamente. Então, ultimates que funcionam com ataques coordenados não vai rolar. Então sim, eles conseguiram arruinar essa dupla aqui. E qualquer outra sinergia que fosse legal. E isso é muito triste, porque ela é uma personagem incrível. Na lore ela foi super bem. Mas será que existe um jeito de consertar a Déria? Até tem, mas ela teria que ter números muito altos pra poder compensar. E pelo que a gente viu dela em ação, não parece que é o caso não. Então, a outra solução é... Tempo. Tempo até lançarem algum personagem que sinergize bem com a Déria. De repente ela e a Arconte Hydro sejam uma sinergia muito roubada. Ou de repente eles lançam uma Shenhe Pyro. Vai saber, né? Mas se você curtiu a Déria e quer ter ela, já garante agora, tá? Porque por mais que o futuro não pareça nem um pouco promissor, eu acho que o Healichur se mata. Eu acho.